Rumores de Resident Evil 9 by Dusk Golem. Eu não sou a bruxa do pica-pau, mas... E lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves. Eu estava sumida nos vídeos, por quê? Porque a gente estava reformando aqui o estúdio. Não está tudo pronto e como eu gostaria ainda. Ainda tem muita coisa pra gente resolver. Principalmente na questão de iluminação desse estúdio. Mas não dá pra ficar sem gravar coisas. Porque o Dusk Golem, semana sim, semana também. Ele traz coisas, novidades. Então assim, sei que vocês gostam disso. Então bora comentar aí as últimas declarações do Insider a respeito de Resident Evil 9. Ai gente, mais um dia. Isso tá ficando lindo. Olha gente, que coisa mais linda que tá ficando. Vai ter tour depois, mas eu ainda quero fazer várias mudanças aqui no estúdio. Então essas coisas vão acontecendo aos poucos, tá bom gente? Então tenha um pouquinho de paciência. Ainda quero melhorar muito a parte de iluminação, principalmente. E de enquadramento dessa nova estante. Mas eu acho que do que estava, está muito melhor, não é mesmo? Antes da gente começar aqui a leitura do textão do Dusk Golem no Twitter. Eu vou pedir pra que você já se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito ainda. Deixa o like nesse vídeo, porque o like ajuda muito. Gente, quando eu peço like, é só porque ele ajuda muito pra que o algoritmo do YouTube, que é essa ferramenta que divulga os canais e divulga os vídeos. Ajude a entender que o nosso vídeo é relevante e que assim ele deve ser indicado para mais pessoas. O algoritmo deve indicar para mais pessoas. É só isso. Ajuda muito e não custa nada, entendeu? É uma forma de você apoiar o nosso conteúdo aqui, tá bom? E se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar membro do nosso canal a partir de R$2,99 por mês, pra que a gente possa dar continuidade aos trabalhos por aqui. Eu vou dar um pré-contexto adicional aqui pra vocês entenderem mais ou menos o que anda acontecendo com o nosso querido Dusk Golem, tá gente? A luz ali tá apagando porque ela quer. Algumas semanas o Dusk Golem andou comentando algumas coisas de Resident Evil, de coisas que ele sabe antecipadamente e tudo, em um servidor de Discord. E aí, claro, as pessoas printam essas coisas e colocam nas redes sociais. Muitos sites acabam replicando absolutamente cada respiro que o Dusk Golem dá. Muitas vezes ele especula as coisas e as pessoas já não sabem mais o que é um... Ele vazando coisas ou ele só falando, eu acho que vai acontecer tal coisa. Então, tudo, absolutamente tudo o que o Dusk Golem fala, acaba se tornando notícia, principalmente em sites brasileiros. Eis que ele não gostou muito disso e aí ele veio falar, ele veio a público no seu Twitter e ele comentou a respeito de que, poxa, às vezes eu só tô falando das coisas que eu sei com alguns amigos meus no Discord. E assim, gente, é muita ingenuidade da parte do Dusk Golem conversar em um Discord em que qualquer pessoa que esteja lá pode printar e transformar isso em um, gente, olha o que ele disse aqui, meu Deus do céu, sabe? E ele achar que tá tudo bem, que ninguém vai fazer isso. Eu acho até um pouco ingênuo da parte dele. E aí ele pegou, fez textão sobre isso, que ele não gostava disso e tudo mais. Enfim, o que que é que a galera começou a printar do que o Dusk Golem teria falado nesse servidor do Discord? Ele teria dito que Resident Evil 9 tinha sido adiado e que antes do Resident Evil 9, a Capão ia enfiar um jogo que ninguém está esperando, que é tipo assim, o jogo de Resident Evil no caso, que ia pegar todo mundo de surpresa e é isso. Então a galera começou a especular em cima disso e aparentemente ele não gostou muito, né? Das pessoas estarem pegando essas coisas do Discord, printando e jogando no Twitter, porque tipo assim, como assim? Eu tô conversando com um amigo meu aqui. Como é que você tá pegando o que eu tô conversando e tá jogando nas redes sociais? Na ocasião, inclusive, eu fui uma das pessoas que comentou nessa série de tweets dele, mais precisamente uma thread com 17 partes, e aí eu comentei algo como assim, Dusk, se você quer vazar coisas, vaze, mas não fica nesse negócio de vou dar uma pista e ó, gente, a última vez que eu vou falar sobre isso, aí passa dois dias, ele vai lá dar outra pista e depois, gente, eu nunca mais vou falar sobre isso. E esse nunca mais vou falar sobre isso, dura tipo dois dias e esse ciclo é infinito, sabe? E aí eu falei, tá tudo bem, sabe? Se você quer ser uma pessoa que vai vazar o que sabe, seja. Mas sim, filho, vaza tudo. Não fica, a gente não é pombo pra ficar à base de migalha, sabe? Apesar que muita gente se contenta com essas migalhas, mas enfim. Mas as pessoas não são pombo. Ou você sabe ou você não sabe, entendeu? E eram coisas bem vagas, era do tipo assim, é como se a mãe de Ná, na década de 90, que virava e falava assim, um famoso vai morrer esse ano. Gente, quantos famosos morrem em um ano, sabe? Então era esse tipo de coisa. Até aí, tudo bem. Beleza, ele desabafou. Eu acho que ele tem todo o direito dele de desabafar também. Mas, como eu disse, eu acho um pouco ingênuo da parte dele. Ele achar que vai falar coisas em um Discord, onde tem mais pessoas, que isso não vai ser printado e jogado nas redes sociais. Eis que na sexta-feira, dia 3 de maio, Dusk Golem apareceu lançando a Braba. Ele disse o seguinte, ó. Tem bastante coisa aqui. Então, vou ler na íntegra pra vocês. Tá bom? Tenho boas notícias barra rumores sobre Resident Evil 9. O possível atraso sobre o qual ouvir rumores pode ser deixado de lado. Resident Evil 9 deve ser revelado em breve e lançado no próximo ano. Se o que eu ouvi anteriormente for verdade, deverá ser em janeiro. Terá cerca de 7 anos em desenvolvimento. Janeiro de 2025, eu não tinha ouvido falar agora. Apenas foi uma data que eu ouvi anteriormente, que eles provavelmente ainda estão almejando. Mas, nunca se sabe no desenvolvimento de jogos. Não vou vazar barra espalhar boatos sobre nenhum outro detalhe do jogo. Apenas deixar a Capcom fazer o que quer e surpreender as pessoas. Só pra explicar uma coisa, Resident Evil 9 começou o desenvolvimento no início de 2018 como um possível Resident Evil 8. O Village começou o desenvolvimento como o 8, depois se tornou um spin-off e finalmente se tornou o 8 novamente. Esse jogo se tornou Resident Evil 9 no final das contas e sim, Resident Evil 8 e 9 estavam em desenvolvimento ao mesmo tempo. Os jogos Resident Evil são geralmente aprovados em lotes planejados por alguns anos para manter a série quase anual. Como já disse algumas vezes, houve um período curioso em 2018 em que Resident Evil 2, 3, 4, 8 e 9 estavam todos em desenvolvimento ao mesmo tempo. Há algo parecido que aconteceu recentemente quando outro lote de jogos Resident Evil recebeu aprovação no início de 2023. Resident Evil 9 tem o maior orçamento e o maior tempo de desenvolvimento de qualquer jogo Resident Evil até o momento. E eu descrevi anteriormente como ambicioso. Nada dessa última parte é novo, são coisas que venho reiterando há anos. Bom gente, foi isso que ele disse. Então, essa foi a declaração mais recente aí do Dusk Golem a respeito desses rumores de Resident Evil 9. Agora eu queria dissecar brevemente aqui com vocês algumas das declarações dele dentro desse tweet, tá? Então, ele tinha falado que ia ser adiado Resident Evil 9. Aí agora ele falou que não vai ser mais. Então assim, antes ele tinha recebido a informação de que o 9 tinha sido adiado. Agora, aparentemente, falaram, não, não foi adiado, esquece isso aí, isso é mentira, não foi adiado. E aí, de acordo com ele, esse jogo teve 7 anos em desenvolvimento. Porque o que ele quis dizer é o seguinte, o Village, ele foi inicialmente planejado como Resident Evil 8, mas depois eles falaram assim, não, não, não. Faz o seguinte, ó, em vez de a gente fazer dele o 8, a gente vai fazer dele um spin-off. Tá? Então, o que a gente pensou em fazer de Resident Evil 9, aí sim, esse vai ser o Resident Evil 8. Só que aí, no meio do caminho, eles falaram assim, não, então, mas esse spin-off aqui, que ia ser o 8 inicialmente, aí a gente transformou em spin-off, vamos fazer ele como 8 mesmo. E aquele 8 que a gente agora tinha planejado pra cobrir o espaço do 8, ele vai virar o 9. É muito confuso, sim. Inclusive, eu faço isso o tempo inteiro aqui. Eu tomo uma decisão. Aí depois eu mudo de ideia. Aí, só que aí depois eu resolvo voltar pra decisão anterior. Às vezes eu mudo de ideia de novo. E depois eu acabo voltando na decisão anterior também. Então, assim, super entendo isso. Faço bastante. E aí, no caso, só uma coisa que gerou uma confusão aqui com a galera também, né? Que a galera falou, mas como assim o 8 e o 9 estavam em desenvolvimento ao mesmo tempo? Justamente pelo que ele explicou. Porque, eventualmente, o 8 virou um spin-off. E aí, depois, eles transformaram no 8 de novo. No oitavo jogo, que é o Village. Porque o Resident Evil Village não chama Resident Evil 8 Village. O número 8 tá dentro da palavra Village, tá? Então, eles estavam desenvolvendo... Depois, eles resolveram transformar esse 8 no spin-off e criar um novo Resident Evil 8. Só que, eventualmente, o Village voltou a ser Resident Evil 8. E esse que cobriu o espaço do Village como Resident Evil 8, eles resolveram fazer como Resident Evil 9. Deu pra entender mais ou menos? É um pouco confuso, mas é isso. O Andy falou assim, ó. Só acha estranho que ele disse que o 9 foi feito em paralelo com o 8. Se vazou o Village inteiro na NET, por que não vazaria nada do 9 também? Andy, você tem um ponto aqui. Em um determinado momento do desenvolvimento dos jogos, eles começaram a criar Resident Evil 8. Aí, eles olharam pra esse Resident Evil 8 e falaram assim, Hum, isso aí tá com uma cara de spin-off. E se a gente resolvesse fazer dele um spin-off mesmo? Porque é a carinha que ele tem. Beleza. Só que agora a gente vai precisar de um 8, um Resident Evil 8. Porque se o 8 que a gente planejou vai virar um spin-off, a gente precisa de um jogo pra ser o Resident Evil 8. Ou seja, eles teriam um spin-off mais o Resident Evil 8. Certo? Aí, eles começaram a desenvolver, então, o Resident Evil 8, que é o Village, que a gente conhece como um spin-off. Que, realmente, o Village tem cara de spin-off, se você parar pra pensar. Eles começaram a desenvolver o Village como um spin-off. E eles precisaram criar um outro jogo, que seria o Resident Evil 8. Porque eles ficariam com a vaga do Resident Evil 8 aberta. Certo? Beleza. É que nem quando o cara separa da mulher pra casar com a amante, a vaga de amante vai ficar aberta. Então, ele precisa arrumar outro amante, entendeu? É basicamente... Aí, beleza. Aí... Eles olharam e falaram assim, Quer saber do bagulho? Sabe esse spin-off que a gente ia fazer? Esse spin-off que era pra ser o 8? Vamos fazer ele ser o 8 mesmo? Aí, o outro falou assim, Tá, mas assim... A gente já tem agora um Resident Evil 8. A gente já tá desenvolvendo um Resident Evil 8. Porque a gente tinha desistido desse pra ser o Resident Evil 8. Então, a gente começou a fazer um novo Resident Evil 8. A gente vai ficar com 2? Não! Esse novo Resident Evil 8, joga ele pro 9. Ou seja, o que ele quis dizer é que, em algum momento, o projeto Resident Evil 8, que substituiria o Village como Resident Evil 8, virou o Resident Evil 9. E o Village voltou a ser o Resident Evil 8, entendeu? Ele deixou de ser um spin-off e voltou pro Resident Evil 8. Só que aí, o Andy tem um ponto incrível nisso. Porque quando vazaram os arquivos da Capcom, já tava perto do lançamento do Village. Então, se o Village e o Resident Evil 9 estão sendo desenvolvidos meio que quase que ao mesmo tempo, com pouco tempo de diferença, porque a vaga do 8 ficou aberta, era pra ter vazado coisa do 9 também. O que não aconteceu. E olha aqui, Vessi Black é uma testemunha. Vazou coisa pra um caralho de Resident Evil. Tanto que tem aquele projeto que é o... o que as pessoas especulam que seria um Revelations 3, protagonizado pela Rebecca. Só que o codinome da personagem tá como Sky. Thiago falou, mas não chegou a vazar nada do 4 nesse leak. Chegou? Chegou. Todos os itens de Resident Evil 4 estão nesse leak. A não ser que esses arquivos dessa personagem codinome Sky mandou 6 reais e 66 centavos. Seja Dusk Golem disse que o Rescue da Netflix vai aparecer no Resident Evil 9. Pode ser também. E a vaga de spin-off também ficou aberta, né? E aí diz o Dusk Golem que tem 5 jogos sendo desenvolvidos neste exato momento enquanto estamos aqui quase dormindo com Resident Evil 0. Mas se eles dois começaram a ser desenvolvidos ao mesmo tempo junto com o 4 Remake e tem coisas do 4 Remake nos arquivos, cadê os arquivos do Resident Evil 9? O Vess falou eu tenho os arquivos tudinho até hoje. Vess, vamos passar o fim de semana analisando esses arquivos. Eu tava pensando nisso agora. E se essa história toda do suposto Revelations Outrage Revelations 3, né? Outrage que era o nome Outrage que era um nome um codinome de um jogo de Resident Evil que tava ali nos arquivos e que teria uma personagem de codinome Sky. Aí que a galera especulou que poderia ser a Rebecca. E se for a Sherry? Eu só sei de uma coisa. Quem criou esse quebra-cabeça vai ter que resolver. Puta que bloguei o que foi. E outra também, né, gente? Quando, uma coisa que a gente sempre fala aqui quando um jogo está em desenvolvimento tipo assim Resident Evil 7 quando o Resident Evil 7 está em desenvolvimento é claro que eles já estão pensando no 8 no jogo seguinte. Então, às vezes, eles já montam o Resident Evil 7 pensando mais ou menos no que que eles podem explorar para o próximo. Porque eles sabem que vai vender. Eles sabem que vai ser um sucesso e que vai demandar uma continuação. Então, não é o famoso ó, vamos fazer esse aqui porque o 8 é um problema para a Capcom do futuro. Não. Eles já estão pensando em mais ou menos como que eles vão desenvolver a próxima história. Faz todo sentido. Agora, o problema é que os roteiristas estarem fazendo essas histórias merda. Mas aí, é outros 500. Então, o cara está lá desenvolvendo a história merda, mas ele já está pensando na bosta que ele vai colocar na próxima. Acho que isso soou um pouco agressivo. Mas deu para vocês entenderem. Pelo meu jeitinho ogra de ser. Sobre lançamento de Resident Evil 9 em janeiro, que é o que ele está falando aqui. Não sei, gente. Essa data eu acho esquisita. Porque no meio do caminho a gente tem um Monster Hunter novo. E a gente sabe que o Monster Hunter é atualmente o jogo mais queridinho da Capcom. É aquele filho da Capcom que quando ele nasce ela não quer saber dos outros. Todos os outros ela põe dentro do porão. Porque o Monster Hunter ele é realmente um fenômeno no Japão e fora dele. Mas principalmente no Japão. Posso atestar? Pois, lojas da Capcom no Japão são metade Monster Hunter metade o resto das franquias. Então assim, Monster Hunter é o filho queridinho da Capcom. ele vende muito igual água no deserto. Então eu não acho que a Capcom ia querer tirar o foco do Monster Hunter. Colocando o lançamento de um outro jogo no meio do caminho. Não sei vocês. Eu acho que o que pode ser que aconteça é Resident Evil 9 ser anunciado ainda esse ano pra lançamento depois que o Monster Hunter dá uma esfriada. porque aí ela pega aquele momento em que tá todo mundo falando dela na hora que tá abaixando é igual você sobe numa montanha russa. Na hora que você tá lá no pico lá no alto vai dar aquela queda mas só que depois você quer levantar de novo. Por que você não aproveita já o embalo dessa queda? Então você já pega o embalo da velocidade ali pra você subir de novo. Isso faz todo sentido dentro até mesmo dentro da Capcom sabe? É uma lógica de mercado que a própria Capcom usa bastante. Então eu não acho que eles fariam isso. Mori, mas o contrário não funcionaria também? Eu acho que não porque eu acho que o Monster Hunter não precisa do marketing de Resident Evil mas Resident Evil precisa do marketing do Monster Hunter ele precisa ter aquela coisa do a Capcom tá lá em cima ela tá lá no topo na hora que ela dá aquela quedinha assim ó um pouquinho ela vem com Resident Evil e levanta de novo sabe? Eu acho que o Monster Hunter não precisa disso não precisaria do Resident Evil pra alavancar mas eu acho que Resident Evil se beneficiaria muito desse tipo de marketing do novo Monster Hunter principalmente no Japão o lar da Capcom e aí o Dusk também falou o seguinte aqui ó que outro lote de jogos de Resident Evil recebeu aprovação no início de 2023 e aí lembra que ele tinha comentado que tinha cinco jogos de Resident Evil em desenvolvimento que ele tinha ouvido falar pois bem só que ele falou que em 2018 o lote de Resident Evil que estava em vigor era Resident Evil 2 Resident Evil 3 Resident Evil 4 ou seja três remakes aqui Resident Evil 8 e Resident Evil 9 o 9 ele entraria nesse novo lote ou ele faz parte do lote anterior isso que eu fiquei me perguntando aqui ou seja daqueles cinco jogos lá que ele teria comentado lá atrás da qual ele sabe e tudo mais o 9 faz parte deles ou são cinco outros jogos é uma coisa se pensar também ou o 2 o 3 o 4 o 8 e o 9 eram na verdade esse lote que ele estava falando aí ou seja tipo sabe esse lote de 2023 ele teve essa tipo assim lançou o 2 o 3 o 4 que já era esse lote e aí esse lote foi ganhando mais coisa eu fiquei um pouco confusa em relação a isso e recentemente também o Daskigollen tinha dado aquela pista que a galera entendeu como Resident Evil 9 seria um jogo em mundo aberto por causa do Dragon's Dogma 2 e tudo mais e ele tinha falado que geralmente acabam a prova três jogos um lote de três jogos ao mesmo tempo aí tipo eu fiquei um pouco confusa porque são três ou são cinco aí ele até falou aqui ó exemplos recentes são Resident Evil 7 Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 que foram aprovados juntos né aí depois teve Resident Evil 3 Resident Evil 4 e Dragon's Dogma 2 não eu acho que Resident Evil Village entraria no mesmo batch do 3 do Village do 4 eu acho que o Dragon's Dogma não entraria gente eu tô tentando ler entender já o Dragon's Dogma 2 entraria no lote do Dragon's Dogma 2 Monster Hunter Wilds e Resident Evil 9 ou seja 3, 3 e 3 e esses 5 agora da onde veio esse 5 lote de jogo de 5 jogos que ele tinha falado que tinha 5 jogos em desenvolvimento e por fim uma coisa que ele também disse aqui é que Resident Evil 9 terá o maior orçamento e acabar tendo o maior tempo de desenvolvimento de qualquer jogo da série da franquia Resident Evil até o momento e que ele descreveu anteriormente o Resident Evil 9 como o jogo mais ambicioso da franquia essa é a parte que me assusta porque diziam a mesma coisa sabe de qual Resident Evil 6 tá assim dá aquela ponta de medinho dá não passa nem wi-fi não e é sobre isso acho que muita coisa que o Dusk Golem falou aqui faz sentido eu só fiquei um pouco confusa com esses negócios dos lote sabe primeiro é 5 jogos em desenvolvimento daqui a pouco são 3 aí tinham 5 Resident Evil sendo desenvolvido ao mesmo tempo em 2018 mas só que depois agora tem mais 5 jogos de Resident Evil sendo desenvolvido ao mesmo tempo ele fala muita coisa né aí a gente às vezes fica meio perdido apesar de às vezes ele só jogar a migalha mas é que de migalha em migalha a gente vai formando um pão inteiro de migalhas mas vai talvez você arrebente toda a sua boca comendo tanta migalha né porque aquele pedaço caroçudo do pão mas enfim mas é muita coisa é muita informação que ele fala e que depois ele fala que não vai mais falar sobre mas ele sempre volta a falar mas enfim é isso que Dusk Golem falou ele falou bastante coisa aí e vamos ver o que mais ele vai trazer aí em breve né provavelmente logo mais ele traz mais algumas coisas aí ele sempre volta então vamos aguardar aí as próximas declarações dele que não sejam feitas no fim de semana tá Dusk deixa a gente descansar tô gravando um vídeo na sexta-feira aqui então se ele disser algo no fim de semana só vai ser gravado ao longo da semana porque fim de semana é meu dia de lavar roupa ir no mercado limpar a casa viver resolver coisas de vida adulta ai gente eu já fui mais empolgada com o rumor na época do village eu fui muito empolgada até eu descobri que 80% era tudo mentira mas sei que vocês gostam então eu faço muito mais por vocês assim eu gosto mais de teoria eu gosto muito mais de teoria quando a gente vê uma teoria a gente consegue montar teorias legais por exemplo a gente tem um anúncio de um jogo ai a gente começa a especular ou especular sobre o futuro dos jogos então por exemplo no 8 aconteceu isso então agora o que vai acontecer no 9 eu sou mais da turma hoje da teoria do que do rumor eu já confiei em muito o insider que de insider não tinha nada tinha tanto quanto eu que não passei nem da porta da recepção da capa sabe eu não queria entrar lá dentro do escritório dos caras onde os caras estão desenvolvendo Resident Evil 10 eu queria entrar na recepção tirar uma foto no sofá mas nem isso eu pude então assim tem insider que é menos insider do que eu nesse sentido que tá lá na porta da porta do lado de fora do meu lado sabe assim estaria ali do meu lado né mas enfim vamos aguardar aí os desdobramentos e as próximas declarações de Dusk Golem e Dusk fofoca pela metade quase mata o fofoqueiro ou você caga ou você sai da moita amor tá bom obrigada bom é isso agora quero saber de vocês o que vocês acharam disso tudo comenta bastantão aqui nesse vídeo que eu gravo isso pra vocês gente então assim eu você já sabe o tanto que eu já me decepcionei vocês conhecem todo o histórico desse canal se você não conhece agora você tá sabendo também de várias vezes que a gente cobriu vazamento e não deu em porcaria nenhuma então eu quero saber de vocês o que que vocês acham de todas essas declarações quais são as apostas de vocês as especulações de vocês e tudo mais então comenta bastante aqui embaixo bom é isso beijo pra todo mundo até o próximo vídeo até os próximos rumores de Dusk Golem e tchau tchau